Fim de semana de abusos em Cascavel. Cascavelenses protagonizam cenas lamentáveis na rua Paraná. Situação que coloca em alerta o governo municipal. Além disso, nove motoristas foram flagrados dirigindo bêbados em Cascavel. E nas rodovias, situação que se repete ao vivo. Polícia Rodoviária Federal fala sobre excessos de condutores. Na saúde, novidade na vacinação de crianças contra a Covid-19 em Cascavel. Na fronteira, quase 15 mil pessoas passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu no fim de semana. Em Cascavel, moradores aproveitam a folga para passear no centro. A edição de 28 de fevereiro de 2022 do Jornal Tarobá está no ar. Olá, muito bom dia para vocês. Uma excelente segunda-feira. Bom dia, Ivan. Bom dia, bom dia. E nós começamos essa edição falando sobre o desrespeito registrado neste fim de semana em Cascavel. Eu sei que você que mora na cidade deve estar pensando, mas isso acontece todo fim de semana. Porém, dessa vez, a situação surpreendeu. Pois é, gente. Os flagrantes que você vai ver agora foram feitos na rua Paraná. Cenas de crime de trânsito, imprudências, regadas a muita bebida alcoólica, brigas e confusões marcando o fim de semana.